Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus por que não mande a morte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus por que não mande a morte Sem esse amor Sem esse amor Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus por que não mande a morte Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão A vida perde a razão Obrigado.